Na aventura de hoje o bebê Venom vai estar de saco cheio dos seus pais super carrascos Então ele como um pirralho muito pequenininho vai resolver fugir da sua casa e enfrentar os seus próprios problemas sozinho Será que ele vai ser capaz de fazer isso? Bora ver o vídeo até o final pra conferir Ah, toma mulher, toma, 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 toma Isso é porque o meu namorado tá demorando pra chegar, cadê ele que não vem? Ai, porra aí, cadê ele? Deixa eu dar uma olhadinha, cadê ele? Ele tá atrasado, quando ele chegar ele vai ouvir o monte porque eu odeio pessoas que se atrasam Ai que ódio, toma, toma, toma Eu acho que eu vou comprar um Red Bull, deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, que droga, vai ficar fechando, vai ficar fechando Meu Deus, ninguém sabe esperar isso aqui, traz tudo caramba Ah, odeio, odeio, vou ter que parar em algum lugar pra poder tirar a água do joelho Quer dizer, do meu nariz, hahaha Aí eu preciso encontrar a Gwennon e ela estava esperando Ah, quer saber essa porcaria de trânsito, vou mandar tudo pra Rússia Toma, toma, ai que raiva Eu sou o Vennon e vou comer todos os cérebros, pâncreas, intestinos, estômagos e tudo mais Agora eu vou ter que ligar pro meu amor pra falar que eu vou demorar um pouquinho Amor, atende, 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 atende Ai, não tá aqui, atendeu? Oi, chegou o Vennon Amor, olha aqui, olha aqui, cadê você? Amor, eu tô num trânsito lascado Você sabe, não interessa, sabe que eu odeio atrasos, eu odeio atrasos Amor, você quer que eu faça o que você tá ouvindo a ambulância? Vem pra cá agora Ah, tá bom, ai, esse instinto de mandar em todo mundo dessa mulher é complicado Vou usar o simbioche pra poder juntar teia Amor, 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 cheguei Ah, apareceu, apareceu, toma isso Ah, você é muito mandona possessiva Eu tava aqui, meu amor, aqui atrás, agora que eu vi que você tá... Você tá me seguindo? Você é uma stalker? Você é daquelas paranoicas que não deixa o marido nem ir pro trânsito beber uma cerveja com os amigos? Tá louco, ó, já passou a minha raiva, que bom que você apareceu Ih, tá calminha, isso é bom, meu amor Tá, amor, agora a gente tem que achar aquele nosso pirralho do nosso filho Ué, como assim? Eu achei que ele tava com você, você não sabe onde nosso filho tá Você é um... Hein? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Seu faggado, não mexe com o meu fuso, toma Pronto, amor, ele não tava comigo não, o bebê não tá com você? Ué, será que o bombeiro tá tentando falar alguma coisa? Será que ele sabia do nosso filho? Eu não sei, meu amor, você... Ai, meu Deus do céu, a gente vai ter que procurar ele, porque aquele peste deve estar perdido O que a gente vai fazer pra achar ele? Ele pode estar a qualquer lugar dessa cidade, essa cidade é gigante, imensa, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu tenho um rastreador de bebê aqui, ó, vamos seguir o rastreador pra ver onde essa criança tá Vem cá, vem cá, vem cá Olha pra minha bunda, não Peraí, vai, tenta achar, tenta achar ele Ele deve estar fazendo alguma coisa Olha ali, o papai e a mamãe, bem por ali Eles estão fazendo uma parte de uma alugazarra Vou acabar com isso fogo de artifício vamos ver o que eles vão o que eles vão fazer olha, parece que eles estão ah, eles não, nossa senhora olha o papai ali no meio, nossa no meio da barreira ai meu Deus, nossa eles estão na Rússia nossa senhora a mamãe já caiu no chão eles estão muito assustados, olha nossa senhora, agora eu tenho que ir lá fingir que isso não tem nada a ver comigo, e eu espero que eles não me expusem de casa porque eu que quero fugir de casa ah, papai I'm Rússia papai, você está me matando um jato papai meu Deus, meu pai pegou um jato cadê a mamãe, mamãe filho, cadê você eu não estou vendo você, cadê você ai mamãe, ai mamãe, tudo bem ai meu amor, antes que você estava seu terrível, porque você faz isso a gente, você foi enlouquecer a sua mãe garoto eu estava investigando porque eu vi alguns homens fazendo algumas besteiras ali na rua por isso que estava trânsito ah, mas você não pode fazer isso com a gente não você quer matar a gente do coração, garoto claro que não, nossa papai não, olha o que você fez com o seu pai o seu pai está destruindo a cidade inteira papai, para com isso papai, eu vou ter que explodir o helicóptero dele calma vai, vai, acaba com isso ele tem que vir mais para perto será que vai funcionar? ai, ele está pegando, ele está pegando ele está vindo, ele está vindo vai, acerta toma papai, toma papai toma papai errou, errou, errou não é possível vai mamãe papai caiu, papai caiu vamos salvar ele pega ele, pega ele meu Deus ai, socorro papai, o que que houve papai? eu sou esquecido, eu sou um homem bomba toma uau, tá bom pronto, bebê papai, a mamãe estava preocupada comigo você viu que estava tudo explodindo ali eu vi que está toda uma bagunça esse é meu filho, amor toca aqui, toca aqui esse é meu filho ah, vocês estão achando bonito isso, né? não estou achando nenhum pouco de graça não, tá? olha lá, o espírito da Guenta nela, bebê ela não consegue ser vilã não é verdade, papai ai, papai para, mamãe eu vou ligar para a polícia não pode mais bater em criança já é o século 21, anos 2000 é, amor, ele tem TDAH eu sou burro e falo que tenho isso ai, ai agora tá olha só, Vino ai, Vino, para ele não, ele não é um caceta eu sou teu pai, rapaz ô gente olha só eu quero que a gente vá, sabe pra onde? pra nossa casa pra casa? você não vai mais voltar pra nossa casa? não, mamãe não, mamãe não, mamãe esse aqui, eu que vou fugir não é expulso de casa, mamãe vamos pegar o carro e vamos ir pra casa então, vamos pra casa, família please eu tô vendo o vídeo do monarque ai, meu Deus vamos pra casa porque a cidade está muito perigosa e nada pode acontecer com o nosso lindo filho tinha que ser um vilão venham pra gostar do monarque vamos pra casa então, família como eu amo uma família tradicional brasileira ai cheguei um pessoal vim pra casa ai, agora você escuta uma coisa não é mais o que você fazer fazer esse tipo de coisa que você anda fazendo com a gente sumir do nada, garoto você isso não pode fazer isso senão eu vou morrer do coração ai, mamãe olha só não, isso aqui é pra você aprender e nunca mais fazer isso você é uma chata não, catice agora você não vai sair mais, catice porque tá preso não vai sair mais e fica aqui mamãe, você é uma chata você não deixa eu fazer nada olha a boca olha o que você faz a sua mãe toma dá uma surra nele dá uma surra nele ele tá achando que ele é quem pra falar assim comigo é não vai, garoto me respeita de pari não, não vai ó, vamos entrar aqui dentro vamos entrar aqui dentro vem cá, bebê você vai ter que comer pizza vem comer pizza eu não vou entrar porcaria nenhuma que essa pessoa não vai fazer olha a boca olha a boca vem comer pizza de pâncreas pizza de pâncreas vai fazendo a pizza lá deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer da minha vida vai ah, vai fazer o que? vai pensar o que você vai fazer da minha vida? olha que pãe passa a boca nojenta, rapaz vem cá nunca mais fala assim que eu tô mal é agora eu vou pegar minha arma secreta lá dentro e você vai ver ai, droga droga tá, já sei o papai e a mamãe são dois otários eu acho que eu bem vou fugir de casa e ser livre e pra sempre olha só eu adoro explodir carros ai o papai vai adorar isso olha só ai para o que é isso? papai, seu otário eu tô fugindo tchau não não volta aqui volta aqui eita venda como foi estúpido você é um pai não não você não sabe criar o seu filho ah, ele que foi mal educado ele fica mais tempo com você mas amor pelo menos agora vai sobrar mais tempo pra gente ficar em casa sozinhos ah, quer saber isso é verdade eu não aguentava mais aquele pirralho vamos lá comer nossa pizza de pâncreas haha